Aquele bando vai de novo Um dia chega a sua vez Um fraco, um fraco, um fraco Um fraco negro de xadrez Um dia chega o dia Um dia chega a sua vez Um fraco preto, um fraco negro de xadrez Um dia chega o dia Um dia chega a sua vez É assim ó, é assim ó Por muito tempo eu Fiquei parado, calado Pois sabe que eu sou mais que vitorioso Se a inveja tem sono leve Eu não grito parceiro Isso é um lugar silencioso Então pra mim eu vim passar silêncio Queria que tu tivesse o otimismo de Clarence Nem sou do Valência Jogando eu sou valente E se você tá no campo eu te marco o ascenso O velho se rebele Pois você sabe que o freestyle aqui é cômico Ou não, sabe que é o hip hop Cê se fudeu que fugilista Não é pego nem anti-dope Demorou, ó Rimas em 3 2, 1, e aí vou O teste valente Demorou, mas eu sou fluente Eu faço sem caô Sabe por que? Que aqui é penitência Valente é medida Então arcoca consequência Porque aqui cê perde Volta com o snap Arcoca as consequência Apanha um flashback Ou uma flashback Atira o flashback Pra ver se assim eu acerto E se eu não erro A rima é rara e eu mudo Metricamente fala Eu não sou livre Se foda Cê sabe Cê tem que aprender isso Rap é muito mais que compromisso Por isso que quando cê vem rimar Cê passa a bola Eu dou um dibre E aí família Primeiro round, certo? Vamos voltar com vontade Aí os MCs Dá monstros demais Como sempre Essas testas Estão retaçando Firmeza Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Doprê faz muito barulho Barulhos, barulhos Por Brenos Aê Quem gostou das rimas Do Doprê faz muito barulho Por Brenos 1 a 0 E tudo que vai Opa 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 Geral Não vai Meu Biel Vai puxar O Grito Vem Caralho Ei 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 Se ele te ganhou no ataque você também pode ganhar vai matar ou vai morrer 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 A batalha da sua vida, talvez entrei na compilation É nisso que se acredita, parabéns pelo espaço que se conquistou Mas é o seu limite, pediu em casamento Tá explicado o seu divórcio com o beat Brênus em caixa e também desencaixa Casamento acontece na igreja, Brênus em mano honra faixa Até porque você é que perdeu, contra mim você é um vacilão Da igreja não sou coroinha, tô lendo a bíblia e cê tomando corão Mas sabe o que eu faço, eu já quebro sua cara Brênus já mostra que mano, aqui ele tem mais uma rara, compara Cê tá pensando no divórcio, esse é o papo reto Tudo bem, pois eu chego de free, isso é mais que concreto Cê se fudeu, tá no calçadão, isso daqui é concreto Cê não era meu irmão, agora tá torcendo pro relacionamento não acerto Mas se fudeu, tudo bem, sinceramente vou além Cê fala que valente é um filme, eu te explico neném Valente pra ele é uma ruiva que pisar na grama Valente pra mim é minha coroa, com quatro filhos no sofá cama Por isso o que eu faço pra abrir, cê não entendeu Isso aqui é QI, tudo bem, cê sabe truta Que a rima cê leva é voadora O que adianta ser coroinha, não aprender o mandamento de honrar a coroa É isso, caralho Terceiro! 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 Não foi geral, vamos votar, certo? Não foi geral Por ordem de rimas, gritem alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Dupre Terceiro! 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 Vamos animar a família que falta pouco, certo? Nós saímos hoje embaixo de chuva em pleno feriado aí Da hora, várias pessoas viajando Mas a gente tá aqui fazendo a cultura acontecer, certo? Vamos animar que falta pouco E vai ser quadra pra caralho esse zil Levanta uma arma só cara Levanta uma arma só Vem, 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 vem Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, oeta de strama Batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho oeta de strama Vê, 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 vê Ei, 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 ei Você falou de sol pra cama, a de matar é errada Sofá, cama, tem oito pé, mesmo assim não tem caminhada Vai entender que eu faço improvisação, já eu não tenho pé, me conhecem de várias mãos Aqui eu tô valente, olha o tiro na colmeia, não tem caminhada e tu é uma centopeia Eu não entendi, essa é a tese, foda-se coroinha, vou matar o safado da catequese Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Vou matar até o safado da catequese, menos imana agora ele não se esquece E sua rima não desmerece, atira na minha colmeia pro cê ver o que acontece Seu cuzão, não acontece porra nenhuma porque você é um zangão Mas tudo bem, cê sabe que a rima é profunda, vai morrer depois de dar uma picada com a bunda É sério que você precisa disso, lamentação Mas tudo bem, eu não limito sua liberdade de expressão Sabe por que cê é vacilão? Com seu bonde atingiu minha colmeia, você e ele se ferrão Porque ele citou algo pessoal, eu tive que me adaptar no instrumental Eu tive que me adaptar no instrumental, mas não é por isso que você tem que vir aqui fazer igual Você falou que vai se adaptar, eu entendi Me adaptar ao calor do inferno, pois sou inerir Cê não entende, pois sou forte Já trampei vendendo água no sol O inferno pra nós é resort De verdade, de coração, na minha opinião, pra melhor é que assim Faz barulho pros moleques aí que eles merecem pra cá Faz barulho pra vocês também que cês merecem bons caras E aí, a gente rima, certo? Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Gente, gente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nelly Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Breno, família Só uma mão, certo? Só uma mão, só uma mão, pode baixar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do do Breno É isso mesmo, Breninho, próxima fase E aí Obrigado.